Bora pescar? E aí? E aí, Camalesma Bonezinho da Camalesma Tá tudo patrocinado Coisa fina Coisa fina Por que tu quer pescar comigo, cara? Não, mas Porra, tu quer pescar comigo, cara Bora, bora, vamos pescar O bonezinho só patrocina Todo bicho patrocina Tá, então vamos lá Valeu, valeu Fala, gurizada Sejam bem-vindos ao canal Solt Fishing Brasil Hoje aqui é uma terça-feira Estamos sem fazer nanão, brincadeira, mentira Já é sábado, não ganhamos na Mega Sena ainda Vemos aqui no Pesqueiro dos Anão Dá uma brincadinha com as traíras Finalzinho de tarde, coisa rápida Já choveu, já ventou Tá um pouco difícil de peixe Mas a gente conseguiu pegar uma traíra Que vocês vão ver na sequência Beleza, então se você quer pescar aqui Na região de Joinville Não sabe onde pescar Vem aqui, ó Pesqueiro dos Anão Aí, ó Tem bastante traíra Bastante tilápia Tá, então se você quer trazer aí sua família Vem aqui, é tranquilo Tô com o Rafa aí Parceirão sempre das pescarias de barranco Aqui em Joinville Vamos ver se a gente consegue tirar pelo menos Mais um peixinho pra mostrar pra vocês Se não der, paciência Vou mostrar pra vocês o material que eu tô usando aqui E as iscas que eu tô usando hoje Rafa, segura aí pra mim Ó galera De isca eu tô usando hoje Iscas dos Frogs da Yara Fazer um tempinho que eu não usava Tava com saudade Esse aqui é o Crazy Frog E usei o Crazy Popper também Tá Usei eles hoje na superfície E no fundo em meia água Vocês já conhecem Camalesmo aí Foi a que pegou a traíra até agora Beleza? Vou mostrar o material também O material que eu tô utilizando Várias 17 libras Seis três pés Carrentinha de perfil baixo Linha De 30 libras Tá? Zero vinte e três Esse aqui é um conjunto Tá com a Psyfan Size Elite Lider zero cinquenta e sete Beleza? O outro conjunto também Carrentinha de perfil baixo A Venator Light Vale 17 libras A ação média rápida É rápida Ideal pra traíra É seis três pés Linha também 30 libras Zero vinte e três milímetros Tá bom? Lider também zero cinquenta e sete Então pra você que sempre pergunta Sobre o material pra pesca de traíra Normalmente é isso que eu utilizo Pra pescaria de traíras Tanto em açudes Como em rios também Eu utilizo esse material Beleza? Bela tilapia Vamos ver se é tilapia Uuuuh E é uma traíra e das grande Eu nem fisguei ela ainda É grande hein Você viu o tamanho dessa traíra? Se perder perdeu Mas é bonita Vamos ver se ela vai pular Nossa Puta cagada Que isca? Camalesma 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 e banho Nossa Puta que pariu Cara era a traíra que tu perdeu ali Era a traíra que tu perdeu Tá aqui ela Cara que Oi galera Tô tentando pegar na superfície Não entrou o peixe Começam a bater uma camalesma no fundo Não deu outra Batida bem estranha Dando cabeçada Mas não brigou Eu achei que nem era uma traíra E tá aí ó Não é só uma traíra É uma cavala de uma traíra Presta o bug aí Rafa Vamos ver se tiramos ela É só apertar aqui no botão aí em cima Bom que avisa antes né? Obrigado por me instruir Caraca Caraca Olha aí ó Que coisa mais linda Na Crazy Movie Camalesma 11 cm Na cor azul com glitter branco Que linda ó Usando anzol lastroado Aqui é raso Nossa que cavalo hein Vamos lá, vamos fazer umas fotos dela E a gente já vai mandar ela pra vida Tá aí galera Aqui no pesqueiro dos Anãos em Garuva Quando vocês me perguntam em um lugar legal Pra gente pescar uma traíra na artificial Vem aqui no Zanão em Garuva, é só procurar Vou deixar o link aqui embaixo do Facebook dele também Aí você É só vir aqui e pegar essas bichonas Ah, por favor, vou precisar dali cá Aí pessoal, o Rafael é pescador e nas horas águas Acho que é eletricista Do tamanho do rapaz Aí ó Soltinho, tá aí ó, prontinho pra outra Vamos lá, vamos fazer a soltura dela aqui Linda pra ele, lindo exemplar Vamos lá, vamos soltar Pescaria de barranco aí, gurizada A galera me pede bastante Cara, ela brigou muito pouco Muito estranho, cara, achei muito estranho Ela tá quieta Ela não tomou linha, não fez nada Vamos lá Fazer a soltura Quando quiser Oi, valeu, vamos lá Perdeu essa coisa, eu jogo em cima É, perdeu a oportunidade Passa raiva Essa não vou cortar não Olha o hominho barbeiro Não viu o tamanho do toco Olha a nhaca Olha a nhaca Mas olha que hominho barbeiro Fraco do toco lá, ele consegue enroscar isca Tem um hectare de água pra jogar O hominho barbeiro ali consegue enroscar Mostra Mostra pra ficar feio pra tua cara Deu o demônio agora Deu um demônio Como é que ele diz Virado num guede Virado num guede Deus o livre Deus o livre O pão todo Ai, o hominho O hominho Virado no louco O hominho cabeleiro aqui Finalzinho da pescaria, galera Já tinha até guardado as coisas Aí pensamos, não, vamos dar mais uma batidinha Crazy Popper da Yara Vem, rapaz Tá aí, ó Não resistiu, ó Crazy Popper Cavou no céu da boca Como tem que ser Vamos ver se conseguimos tirar Tô sem alicar Tô sem nada aqui Vamos rezar pra que eu não perco um dedo Passeia isso, cara Ai, carai Traíra Foi, Tê É o que dá não usar alicate Dei sorte Foi pouco Foi pequeno Vai Vamos mandar pra vir Vamos ver se pegamos mais uma aqui na Na batidinha aqui No barranco Vai Foi Essa é pequena, galera Vamos ver se pegar uma maior agora aqui Tchau 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 Tchau, tchau.